Oi, pessoal, eu tô de volta aqui no Iguatemi Views com vídeos super bacanas pra gente falar dessa estação do ano que é tão gostosa que é o verão. Vamos começar pela make? Os queridinhos dessa estação são o bronzer e o iluminador. E eu vou mostrar pra vocês como eu uso esses dois itens no dia a dia. Com o calor, a gente deixa de lado aquelas camadas e camadas de produto e usa uma make bem mais leve, natural e iluminada. O contorno, que costumava ser bem marcado a La Kim Kardashian, ele vem com efeito mais bronzeador e difuso. E o iluminador vem pra arrematar o visual e deixar ele bem iluminado. Eu trouxe alguns produtinhos super bacanas pra mostrar como usá-los sem exagero. Então vamos começar falando dos bronzers. Tem aqueles que tem pequena partícula de brilho e tem os mate. O importante pra você saber é o seguinte, o que tem um fundo um pouquinho acinzentado e é mate é perfeito pra dar sombra no seu rosto, que é ótimo pra fazer a versão 2.0 do contorno. Já o que tem um pouquinho de brilho, ele dá a sensação mais de verão. Então ele traz realmente o efeito bronzeador de praia que a gente gosta de dar nos dias mais quentes. No dia a dia eu costumo passar um bronzer com efeito um pouquinho mesmo de contorno, mas bem leve pra ficar discreto. Pode ser tanto um pincel chanfrado quanto um pincel redondinho. O redondinho pro dia a dia é bom porque pra misturar ele fica um pouco melhor. A dica importante, passou, pegou, normal, do jeito que você gosta de pegar, bate. Essa dica é simples, né? Mas é importante pra poder, quando você for depositar, não ficar aquela linha marcada. Então começando da orelha pra dentro, porque aqui é a parte mais suave que tem que ficar e aqui é a parte um pouco mais suave. Terminou esse efeito. Pode passar o blush se quiser um pouquinho aqui em cima, ou se você quiser uma coisa bem natural mesmo, você pode até pegar o resto que você pegou aqui só pra dar uma espalhadinha. E aí no redondinho. Os iluminadores são o toque final desse look leve e glowy. Existem várias versões. Em bastão, cremoso, líquido e em pó. No dia a dia eu adoro passar o de bastão, porque ele é fácil, simples e dá pra passar também com o dedo, que é ótimo. Você consegue depositar direto no rosto. A dica é você depositar nesse ossinho aqui. Então vê o ossinho mais alto que você tem aqui, passa um pouco pra frente e um pouco pra cima também. Outra dica pra afinar é na ponta do nariz e um pouquinho aqui em cima do lábio pra poder fazer o shape da boca, que fica um charme. E não precisa ter medo, porque as pessoas morrem de medo de no verão o iluminador parecer que está com aquela cara de praia, suor. Não precisa ter medo. Na verdade ele faz ao contrário, ele traz viciosidade pro seu rosto e fica super iluminado e bonito. E aí, gostou dessas dicas pra alcançar a make de verão? Fica ligado, porque no próximo vídeo eu vou dar dica de calçados pra aproveitar na liquidação. Lembra de se inscrever no canal e dar like se você gostou desse vídeo. Até a próxima!